E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, acabou de sair a beta do World War Heroes mano Que é aquele famoso jogo que o pessoal fala que parece com o COD MW2 que não sei o que Então esse jogo aí que parece um Battlefield 1 e tal Esse jogo mesmo, acabei de me inscrever pra beta, é o primeiro link da descrição E o segundo link é para você vir aqui, o link direto para Google Play Tá falando esse item não está disponível em seu país, então vou tentar baixar com a VPN, tá galera? Mas assim, só queria avisar que o jogo já saiu, já tá disponível E eu já tô correndo atrás aí pra começar a gravar, trazer gameplays Então se você quer testar também, primeiro link da descrição para participar da beta E o segundo para vir para a Google Play, entendeu? Mas é isso, tamo junto, eu fui!